Com todo respeito vai passar Azul e branco da Vila de Cisinha Simbora, volta do Guilherme É isso aí meu povo, é o seguinte Agora é pra valer Sou Zeca, sou a voz da liberdade Bota no rio, traz a energia De cabo vermelho eu vou por toda a cidade Celebrando um novo dia Sou Zeca, sou a voz da liberdade Bota no rio, traz a energia De cabo vermelho eu vou por toda a cidade Celebrando um novo dia Na Veneza portuguesa Nasceu com certeza o ser genial É Caponso, José Manuel Mas olha o papel Afonso dos Santos O bicho que cantava bem O contato se aventurou Nas serenatas, fora o salão Encantava a multidão A censura cobra, mas a porta não se fecha Segue a cantar, a revolta no seu coração Sua arma contra a opressão A mais bela canção Ele cantou, cantou Trovas e versos da alma De um provador Nos deixou São índios da meia praia Da praia inteira Galinha do mar Soltando poeira Balada de outono Cantiga de maio Que vem meu mais fin Que no samba que eu caio Cantar chadarinho Cantar camarada Vampiro sou eu Filho da madrugada Dia azul e branco Hoje eu sou carnaval Sentindo a corrida Eu sou portugão Seca teu nome de guerra Aposto, dispara na mão Canta teu grito de alerta Desperta tua nação E no ar surgiu O povo ouviu Vila morena Pela mão de todos nós Surgiu ao trono Uma só voz Outro país Pra gente ser feliz Surgiu ao trono Surgiu ao trono Com certeza o ser genial Surgiu ao trono 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 Pela mão de todos nós Mãe de maio Que vem meu mais fin Que no samba que eu caio Cantar de anarilho, cantar camarada Bambino sou eu, filho da madrugada De azul e branco, hoje eu sou carnaval Censinho da colina, eu sou Portugal Seca do nome de guerra Apoço de espada na mão Canta lá e o grito de alerta Desperta do coração É isso aí, meu povo O povo ouviu, filho da mulher É o orgulho ser açúcar e branco, hein? Mestre, essa é o respeito Uma só voz, outro país A gente ser feliz Sou Zeca, sou a voz da liberdade Bota a liberdade, que chama essa energia De gravo vermelho, eu vou Outra cidade, celebrando o novo Sou Zeca, sou a voz Esse samba é pra vocês Bota a liberdade, que chama essa energia De gravo vermelho, eu vou por toda a cidade Celebrando o novo dia Que show!